Meus amigos, finalmente chegamos à nossa última aula desse semestre. Nosso próximo encontro já será a nossa prova, a nossa avaliação final. E nas nossas últimas aulas a gente andou falando a respeito de vetor, a respeito de array, que é o nome mais técnico para o termo vetor. Num primeiro momento eu te falei a respeito de variáveis strings e disse que uma variável string pode ser acessada como se fosse um vetor de caracteres, ou seja, se necessário for, eu posso capturar caractere a caractere. E na última aula disse que existem também os vetores numéricos, aonde eu posso armazenar não vários caracteres, mas sim vários números. E nessa linha fizemos alguns exercícios. Pois bem, hoje a gente vai continuar falando a respeito de arrays. E vou te apresentar os arrays bidimensionais, os arrays tridimensionais. E é natural que você esteja se perguntando, meu Deus, o que são essas coisas? Calma, é muito tranquilo, na verdade não é nada de novo. Você vai conferir que tudo aquilo que eu vou te mostrar na aula de hoje, você já conhece, pura e simplesmente, estará aplicando esse conceito em uma outra dimensão. É, falando assim, eu creio que não refresquei nada. Mas vamos visualizar o que eu estou falando. Tenho certeza que as coisas vão ficar mais claras. Vamos lá. Bem, eu estou aqui com um documento do Word, que vai nos ajudar a visualizar todas as novidades que eu quero te apresentar na aula de hoje. Aliás, aquilo que eu tenho chamado de vetor, eu uso como sinônimo o termo array. E que também poderia ser discriminado como variável indexada. Então, vetor, variável indexada, array, é tudo sinônimo. Bem, até agora, a gente tem falado muito de vetores, ou melhor, de arrays unidimensionais, como poderemos melhor dizer. E aqui eu tenho um trecho de código que você não vai ter dificuldade alguma para interpretar. Olha lá. A presença do colchetes indica que eu estou declarando um array de números inteiros. Mais exatamente, um array que poderá armazenar cinco posições. E depois, na sequência, inicializo cada uma dessas cinco posições. Lembrando que a primeira posição de um array é sempre a posição zero. Portanto, se o meu array tem cinco posições, a primeira é a zero, logo a última será a quatro. Eu aproveito a oportunidade para te mostrar também como ficaria esse array, como ficaria esse vetor em memória. Ou seja, a primeira posição, a posição de índice zero, teria dois. A posição de índice um, teria dezoito. Então, este seria o meu vetor visualizado em memória. Aliás, exatamente pelo fato de cada posição ser acessada através de um índice, como eu retrato aqui na imagem ou através do código, é exatamente pela presença do índice, é que um vetor, um array, é também conhecido pelo termo de variáveis indexadas. Variáveis que, para serem acessadas, precisam de um índice. Pois bem, agora, deixa eu te mostrar o que seria um array bidimensional. Meus amigos, nesse documento eu trago aqui a imagem do que seria um array bidimensional e do código para declará-lo. Então, percebam agora, entre os colchetes há uma vírgula, indicando que este é um array bidimensional. Mais exatamente, um array bidimensional de cinco linhas por cinco colunas. Bom, array bidimensional são chamados também de matrizes. E quando você olha a figura aqui embaixo, eu acho que fica óbvio e evidente o porquê do nome matriz. Ou seja, um array bidimensional tem exatamente a aparência de uma matriz matemática, onde eu posso dispor os números ao longo de várias linhas e cada linha pode apresentar várias colunas. No caso, eu tenho aqui um array de cinco linhas por cinco colunas. Como eu havia dito antes, a primeira posição é sempre a posição zero. Ou seja, a primeira linha será sempre a linha zero. item para a coluna. A primeira coluna será sempre a coluna zero. Então, o primeiro valor da minha matriz é o valor que está na posição zero, coluna zero. Ou seja, exatamente o que eu expresso nessa linha de código. Ora, uma matriz, um array bidimensional, nada mais é do que um array que ao invés de um índice, possui dois, o índice da linha e o índice da coluna. Através desses exemplos, desse código, você percebe que a posição zero, zero, esta aqui, foi inicializada com dois. Então, meus amigos, eu agora, para acessar cada posição de um array bidimensional, vou precisar de dois índices. detalhe importante, ao contrário de uma variável que não é originalmente inicializada, perceba você que um array, que num array, todas as posições são automaticamente inicializadas com zero. Entendido, gente? Compreendido o que é um array bidimensional? Entenderam o que eu falei no início da minha fala? Que não haveria novidade alguma? Que, na verdade, um array bidimensional é a reutilização do conceito de vetor, só que agora em duas dimensões, ou melhor, agora com dois índices. E o que que seria um array tridimensional? Ora, um array com o qual eu vou trabalhar três índices. Então, meus amigos, percebam que para declarar um array tridimensional, eu agora coloco aqui, é três vírgulas, porque eu terei agora, nesse caso específico, dois arrays de cinco linhas por cinco colunas. Ou seja, eu terei o array zero, que será uma matriz. Eu terei o array um, que será outra matriz. Por exemplo, esta posição aqui, ora, é a posição array zero, linha um, coluna um. Ou seja, são os índices zero, um, um. Essa outra posição aqui, é o array um, linha três, coluna quatro. Então, é a posição um, três, quatro. Quando eu falei, num primeiro momento, em array bidimensional, em array tridimensional, eu acredito que você não tenha conseguido compreender do que se tratava. Mas agora que eu ilustrei do que se trata, creio que você não terá dúvida alguma. Creio que está tudo certo para você. Então, agora vamos caminhar um pouquinho mais e eu vou propor um exercício e desenvolver esse exercício com vocês. Vamos lá? Bem, já estou aqui no Visual Studio, já desenhei o formulário que você está vendo. Desenhar esse formulário seria tranquilo para qualquer um de vocês. Agora, deixa eu te contar qual é a minha ideia. Olha, eu tenho um teatro, eu tenho uma sala de cinema. E eu estou imaginando que essa sala tem 30 fileiras de 20 cadeiras cada uma. 30 fileiras de 20 cadeiras cada uma. E eu quero fazer um programa de reserva. Aonde eu chegue aqui e coloque, olha, eu sou o Maurício, eu quero a fileira 5, cadeira 10. E que o programa faça a reserva para mim. Obviamente, se depois alguém aparecer pedindo fileira 5, cadeira 10, o programa não deverá fazer a reserva e alertar o usuário de que aquele local já foi reservado e que, portanto, ele deve escolher uma outra posição. Legal. Bom, meus amigos, e o que o nosso assunto, variáveis indexadas a reis bidimensionais, tridimensionais, tem a ver com esse problema? Ora, tem tudo a ver. Você percebeu que, na minha fala, eu digo que o teatro tem 30 fileiras de 20 cadeiras? Ora, eu posso imaginar o meu teatro como sendo um grande array de 30 linhas por 20 colunas. Então, é como se o array fosse o mapa do teatro e que, quando eu fosse fazer uma reserva, eu olhasse para esse mapa a fim de verificar se a cadeira está livre ou ocupada. Se a cadeira estivesse livre, eu vou lá e rabisco a posição da cadeira. Se não, eu alerto o comprador que aquela posição está ocupada. Então, esta é a ideia desse programa. Então, eu vou criar um array bidimensional de 30 linhas por 20 colunas que vai representar o mapa de ocupação do meu teatro. Então, vamos lá, gente? Vamos fazer o nosso programa? Olha, quando eu apertar o botão de reservar, eu vou primeiro verificar se a cadeira está livre ou se ela está ocupada. Se estiver livre, reservá-la. Se não, informar o fato de que a cadeira já foi reservada ao usuário. Então, meus amigos, primeira coisa, globalmente falando, eu vou declarar um array. E nós já usamos variáveis do tipo int, do tipo float, do tipo char, do tipo string, e eu vou aproveitar essa oportunidade para te apresentar um outro tipo de variável, a variável booleana. A variável booleana, ela pode ter dois estados, zero ou um, ou melhor, verdadeiro ou falso. Então, vou criar um array bidimensional, reparem a vírgula, vou chamar esse array de sala, e vou dizer que ele é um array booleano de 30 linhas por 20 colunas. Meus amigos, lembra de que quando eu mostrei o exemplo do array bidimensional, eu criei um array 5x5, inicializei apenas 5 posições dele, as demais apareceram com zero, array tem essa característica, eles são inicialmente inicializados. E um array booleano também é inicializado com zero, ou, se você preferir, inicializado com falso, porque zero na lógica booleana representa falso, e um representa verdadeiro. Então, quando eu clicar no botão de reservar, a primeira coisa que eu vou fazer é criar três variáveis. Uma variável nome, do tipo string, obviamente, e duas variáveis do tipo int, a variável fileira e a variável cadeira. Imediatamente, eu vou capturar o conteúdo digitado ao longo dos três textboxes. Então, o textbox 1, eu vou armazenar dentro da variável nome, o textbox 2, dentro da variável fileira, e o textbox 3, dentro da variável cadeira. Pronto, estou só me apropriando dos dados digitados e armazenando-os em três variáveis distintas. Agora, será que a opção fileira e cadeira do usuário está livre? Não sei. Então, agora, eu vou perguntar. Ora, se a sala, mais exatamente a fileira e a cadeira desejada pelo sujeito, for igual a true, se for igual a verdadeiro, é sinal de que aquela cadeira já está reservada. Então, estando reservada, eu vou dar uma mensagem do tipo mensagebox.show. Vou fazer uma frescura aqui, vou fazer uma mensagem devidamente identificada, vou colocar o nome do sujeito, seguido de uma vírgula e colocar a mensagem. Infelizmente, o acento desejado já está reservado. Pronto. Aliás, pronto coisa nenhuma. Eu vou continuar dentro dessa brincadeira. Vou colocar um barra N, que é um salto de linha, e na linha de baixo, vou colocar, por favor, faça uma nova escolha. Pronto. Como a ideia é remeter o usuário a uma nova escolha, imediatamente, eu vou pegar o textbox 2 com a escolha antiga e apagar. Idem com o textbox 3. Pronto. Então, se a cadeira estiver ocupada, mensagem de advertência e limpo a escolha do sujeito para que ele possa fazer nova escolha. Bom, e se a cadeira estiver livre? Bom, se a cadeira estiver livre, eu vou reservá-la ao sujeito. Então, eu vou dizer que a sala mais exatamente a fileira e a cadeira desejada pelo sujeito é igual a true, ou seja, ela está reservada. Agora, imediatamente, eu vou colocar no listbox 1 essa informação, ou seja, vou colocar que o fulano reservou opa, não, vou fazer o melhor. Vou colocar um espaço, um igual, e aí vou colocar aqui fileira e a fileira em que o sujeito reservou, depois vou colocar a informação de cadeira. Então, vou registrar no listbox todas as reservas feitas. Pronto. E na sequência, vou fazer o quê? Ora, na sequência, vou limpar os três textboxes. Então, textbox 1 ponto clear Posso ser preguiçoso, gente? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V Então, aqui, eu vou dar um clear no textbox 2 e no textbox 3. Pronto. Meus amigos, eu acho que eu acabei o programa. Vamos rodar? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá, um pouquinho de paciência. O programa está sendo gerado, entrou em execução. Aí está ele. Olha, programa em execução, eu vou dizer aqui que o Maurício quer reservar na fileira 5 a poltrona de número 10 reservar. Aí está o Maurício agendou a fileira 5 cadeira 10. Agora, eu vou dizer aqui que o Diogo vai reservar a fileira 7 cadeira 12. Aí está a reserva feia. Agora, chegou o Zé. E o Zé, coincidentemente, quer a fileira 5 cadeira 10. Exatamente o assento do Maurício. Reservar. Olha lá. José, infelizmente, o assento desejado já está reservado. Por favor, faça uma nova escolha. Ok. A fileira e a cadeira se apagam. Então, o Zé vai fazer uma nova escolha. Ele quer a cadeira 5, poltrona 11, reservar. A nova reserva foi feita com sucesso. Então, aí está. O programa funciona a contento. Ótimo. Gente, olha lá. Eu voltei, tá? E percebam que o meu programa ganhou mais uma funcionalidade. Estão identificando o botão aqui totalizar faturamento. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que cada ingresso custe o 25 reais. Então, eu quero saber o total de faturamento desse espetáculo. Ó, me parece simples. Me parece que é uma questão de fazer a varredura do array bidimensional e toda vez que encontrar uma posição em true, adicionar 25 a uma variável somadora. Então, o programa é apenas isso. Então, meus amigos, eu estou colocando essa funcionalidade justamente para te mostrar como que eu vou fazer a varredura dentro de um array bidimensional. Aliás, o que eu vou fazer é mais didático do que funcional. Por quê? Porque o mais correto a fazer nesse caso, levando em consideração essa regra, seria o seguinte. Criar uma variável somadora, o que eu vou fazer nesse momento. Então, float soma igual a zero, como convém a toda variável que eu vou utilizar para somatória. E toda vez que eu reservasse uma cadeira, eu somaria 25 àquela variável. Só que eu não vou fazer dessa forma, não, gente. Eu vou criar um segundo método aonde eu vou fazer a varredura de todo o array. Na verdade, o meu objetivo aqui é te mostrar como eu vou fazer toda a varredura. Porque, na verdade, essa varredura de um array bidimensional, ela tem que passar por todas as 30 fileiras e em cada fileira passar por cada uma das 20 cadeiras. Então, eu não sei se você já percebeu na minha fala, mas repare, eu terei que passar por todas as 30 fileiras. Existe aí um looping. e dentro de cada fileira eu terei que passar por cada uma das 20 cadeiras. Há aí outro looping. Então, é exatamente essa particularidade que eu quero te mostrar. Eu quero contabilizar os dois loopings. Então, vamos lá. Vou criar um primeiro looping. O looping que vai varrer as fileiras da fileira zero até a fileira 29. Então, estou dizendo que fileira começa em zero, será executada enquanto for menor do que 30 e a cada passagem pelo laço eu vou somar um em fileira. Bom, e o que eu vou fazer dentro de cada iteração desse laço? Ora, eu vou fazer um outro for. Eu vou passar em cada uma das cadeiras. Então, quando eu estiver na fileira zero, eu vou passar pela cadeira zero até a 19. Quando eu terminar o primeiro laço, eu vou fazer a interação da fileira 1. E novamente um outro laço de zero até 19. Ou seja, eu tenho aí dois for's um colocados dentro do outro. bom, e o que que eu vou fazer de fato? Ora, eu vou verificar se aquela fileira cadeira é igual a true. E se for, o que que eu vou fazer? Ora, eu vou somar 25 a minha variável somar. E dessa forma, quando eu concluir os dois for's, eu terei em soma o total. Então, aí, através de um message box, eu exibo o faturamento do espetáculo. Então, faturamento igual o resultado da variável soma. Meus amigos, só isso está feito, está pronto. Vamos ver se funciona? Vamos botar esse programa para executar, né? Bem, o programa já está em execução, vou reservar algumas cadeiras, então, olha lá, o Maurício, que é na fileira 5, coluna 10, reserva, o Diogo, que é na fileira 7, coluna 11, reserva, a Luciene, que é na fileira 5, cadeira 11, reserva, já tenho três reservas feitas, vou pedir para totalizar o faturamento, e se der R$ 75, significa que o nosso programa funcionou. Olha só, totalizar faturamento, e o faturamento é de fato de R$ 75, então, meus amigos, ao longo do nosso curso, eu te chamei a atenção para alguns exercícios que eram clássicos da área da computação, e esse processo de barredura em um array bidimensional, os dois for, um for dentro do outro, também é um clássico, não há quem tenha feito um curso de computação em qualquer canto do mundo que não tenha feito algo parecido com isso, ok? Então, programa rodando, programa funcionando, acredito que não tenhamos aí maiores dificuldades para entender o que foi feito. Muito bom! Vamos lá, meus amigos, estou voltando para te dar duas notícias importantes. Primeiro, é uma notícia boa. Nesta semana, amigos, não teremos exercício. É justo, semana que vem é a nossa prova. Você deve se preocupar em estudar, rever os exercícios para a prova. E por falar em prova, deixa eu te tranquilizar, ela será muito parecida com tudo aquilo que a gente fez ao longo deste semestre. Será como se fosse um exercício da lista. Acredito que vocês não terão muita dificuldade. Acredito que distribuirei boas notas. Até porque aqueles que fizeram as atividades já estão entrando na prova com cinco pontos na média. A prova valerá, portanto, mais cinco pontos. E, amigos, como será a nossa prova? Bem, no dia da mesma, no horário de nossas aulas, a prova estará à tua disposição no Moodle. Você vai baixá-la e terá 24 horas para fazê-la e me encaminhar. Quando, então, corrigirei e lançarei a nota ainda na terça-feira. um outro detalhe, meus amigos. No dia da prova, no horário da nossa aula, eu estarei na nossa sala lá no Zoom. Ok? E te espero. Por quê? Porque eu farei a leitura da prova, tentarei explicar, deixar muito claro o que quero em cada questão. Estarei à tua disposição para esclarecer qualquer dúvida que haja com relação à interpretação da prova. E só, então, eu te liberarei para fazer a prova. Ok? Então, meus amigos, até lá. Estou botando maior fé em vocês. Ao longo do semestre, vocês se mostraram ótimos. em vocês. Tchau.